Cheguei! Aqui é a casa da minha ex-sogra, não sei se dá pra você ver aqui atrás e eu vim aqui pra participar do jantar de St. Patrick's Day porque eles são muito tradicionais, né? Então eles fazem esse jantar e deixa eu só explicar algumas coisinhas aqui antes de eu entrar porque talvez vá confundir vocês Eu estou separado da minha esposa, mas a gente ainda é casado no papel e a família dela gosta muito de mim e eles me convidam pra todos os eventos, pra todas as festas ela também faz questão que eu venha, então a gente é muito amigável e a gente vem eu, ela e minha filha a gente participa de quase todos os eventos juntos Happy St. Patrick's Day! Então funciona assim, o patriarca da casa, que é o avô, senta lá na ponta e depois por idade a gente vai preenchendo as vagas aqui, né? Quando eu entrei na família eu estava aqui agora eu estou mais ou menos aqui perto da quina já, né? Então vamos ver onde que eu estou Vamos achar o meu aqui Geralmente eu estou do outro lado da Diana Geralmente eu estou do outro lado dessa pessoa aqui Então vamos ver se esse daqui sou eu Não, Eric Será que eu passei daqui, né? Andrew Danny Oh, passei daqui, não, olha aqui, ó Quem que está aqui? Fabio Eu não vejo a hora de comer Esse daqui é o corned beef, a carne Ela é tratada com sal e cozida com vinagre Eles estão procurando e eles vão servir isso daí com repolhos refogados Que é o que os irlandeses comiam antes, né? Antigamente Por que você tem que... O que estamos fazendo? É assim... Que chegou a reasons! É São bad... Patrícia! Que estamos fazendo aqui, DJ? O que estamos fazendo aqui... Today é o que? U! São bad... São bad... São bad... وں de怎麼... ldra que você né? A grande comida, né? O que é hoje? Com a carne. Com o que? Cabbage. Cabbage. O que é hoje? Hoje é o meu pai... Mas o que mais? E o que nós estamos aqui? Com a carne. O que é isso? O que você faz com isso? Você põe seus feet em? Oh, você tem uma massagem, hein? Você tem uma massagem em seus feet. Você tem uma massagem em seus feet. Você tem uma massagem em seus feet. Uh oh! Deixe-me pegar ela para você. Essa piscina aqui tá suja. E o frisbee caiu ali dentro. Tem que pegar. Onde está a piscina? Dig? Traga a piscina. Ok, o rave vai funcionar. Dê pra mim. As crianças brincando. Shailen fazendo travessura. Aqui é a casa. Aqui é a casa. Esse daqui é o DJ. Daniel Junior. Esse daqui é a Aubrey Jean. A prima da minha filha. Correndo. Essa aqui é a minha filha, Shailen. E aqui é a piscina, que tá coberta. Aqui é o escorregador. Tem uma catarata aqui. Uma catarata? Uma cachoeira. Ali é onde eles brincam. E aqui é o quintal. Ali é onde a Aubrey tá. Tem supostamente um lago com peixe. Mas tá. Olha o tanto de neve que tá em volta. Então provavelmente o lago tá congelado. E o peixe também. Shailen disse, Daddy, você não tem uma piscina verde? Eu falei, não. Ela disse, qual tamanho você é? Eu falei, pequeno. Para adultos. Ela disse, oh, você não pode usar a piscina da minha mãe. Porque ela é grande. Eu sou grande? Esse daqui é um pão tradicional irlandês que chama Irish Soda Bread. Soda é refrigerante. Mas eu perguntei pra todo mundo porque chama Soda Bread. Ninguém quer me falar o porquê. Porque ninguém sabe, na verdade. Mas... É muito bom. É tipo um panetone. Muito delicioso. Muito gostoso. Oh, meu Deus. Kelly, isso é o maior que o Cispa. O que? Eu falei, porque eu e a Diana, eu tipo... Pão? Andrew? Meto quem? O Presidente? O Presidente? O Presidente? E então a Kelly disse, você sabe, eu quero uma férias. Eu vou ter St. Patrick's Day. Eu disse, boa. Então a Kelly tem o St. Patrick's Day? Sim, então ela tem o St. Patrick's Day. E a Dona tem o Easter? A Dona tem o Easter e o Christmas Day. E a Dani tem o Christmas Eve. Oh... E um... E um... Wait a minute. Thanksgiving. It's that our house? We've been friends around here. Did I used o Star Wars? Billy Jones costum as $20 has been a feumário, Amém. Esse é o meu prato. Batata, eu não sei o que é isso, cenoura, parsnip, que eu não sei o que é também, parece uma cenoura, só que é branca. E essa carne aqui. E essa carne, ela é tipo uma carne de sol cozida no vinagre. Muito. Esse aqui. Que coisa. Quem é isso? Você conhece ele por около de 11 anos... Qual? Ei, eu sou o do Nenízo. Nenízo, não sei o que é? Não sei o que é. Quem não está o que é? A whole table dele? Quem não está aqui? Vieta! 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 O que é esse? Pra lá ver, ele. What a group, look at them! Smile! Where are we going? The female picture Sit down grandma Sit down grandma, you cannot be working grandma Grandma! Oh grandma See how my son just scared He was like Sit down, sit down Come out, come out Oh I gotta get my hair cut back That's amazing I think I'm here Where is Shailen? I got a lot of coffee What were you doing over there? He 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 hiding On the sobremesa But she's browning She's cute You know She always had my question People should make it more than everybody It's a cell phone Look at the screaming Look at the screaming Oh my god Say hello my peeps This people don't shut up They don't stop talking Show Kazina Eric Your pillow fight skills Ok You go my way Where is my daughter? We're not going yet, right? No You got a creeper, you know What are you guys doing? That's it, guys Thank you for watching I hope you enjoyed this vlog And I'll show you a little bit of my life And a little bit of my American culture Don't forget to comment, share Don't forget to subscribe See you next time See you next time Bye